Ele tem que ser masculino, ele já falou, ele é homofóbico, ele é contra a homossexualidade, ele é contra o casamento. E aí galera, beleza? Cara, esse vídeo aí logo do começo, ele tá gerando uma convulsão na direita conservadora. Porque mostra uma professora, provavelmente de história, falando mal do boçomito, o bovomito aí. E o que acontece? Como eu disse, os canais de direita aqui do Youtube conservadores estão dando piti. Estão falando, olha aí o marxismo cultural, o marxismo cultural, entendeu? Dando aquele xilique. Como diria o Nando Moura, Nando Moura não, desculpa, o Rafael Cruz. O grito lá do Nando Moura, sei lá como é que faz isso. Mas vamos lá. Então, primeiramente eu vou deixar a minha opinião, como eu sou um cara de esquerda, eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto, sem a babaquice da direita. Vamos lá. Primeira coisa, eu acho errado a forma que essa professora fez. Eu não acho errado o que ela fez, mas a forma que ela fez eu acho errado. Beleza? Você trazer debates para a escola, é óbvio que isso é ótimo. Isso é muito bom. Quem diria se tivesse mais professores que trazessem debates para a escola. Só que ela se colocar em posição de professora, ela de pé, os alunos sentados, escutando ela falar, isso é errado. O que ela deveria ter feito? Feito uma roda de debate, sentado, todo mundo sentado, e debatendo o assunto. Beleza? É esse que seria o ideal. E uma coisa que ela disse no vídeo, que a direita quer acabar, esse pessoal, o Bolsonaro, quer acabar com história, geografia, filosofia e sociologia. E isso é verdade. A direita conservadora, eu vou separar direita de direita conservadora, porque são duas coisas meio que diferentes. Então a direita conservadora, ela quer realmente acabar com isso. Mas por que será? Porque ela gera pensadores. Essas disciplinas, principalmente a filosofia e a sociologia, faz você refletir sobre o mundo. E aí você pega a história que te joga tudo o que aconteceu no passado, eles têm medo disso. Eles têm muito medo. E é engraçado, é meio engraçado para não dizer, é rir para não chorar. Tá ligado? É que o maior, um dos maiores messias deles, um dos caras que eles mais idolatram, é o Olavo de Carvalho, que é um filósofo. Pelo menos ele diz que é filósofo. Não sei se ele é ou não. Então, é complicado isso. Como é que os caras têm o seu maior mentor, um filósofo, e depois eles querem acabar com a filosofia? Nas escolas. Não é meio incoerente? Sabe por que eles querem fazer isso? Porque o Olavo de Carvalho, ele é um ponto fora da curva. Entendeu? Ele é fora da curva. Você vai achar poucos grandes pensadores que defendem o conservadorismo. É poucos. Tá? Existem vários, mas são poucos. Existem muito mais que não defendem, porque eles sabem que isso é uma merda. Beleza? Então, vamos lá. Voltando ao vídeo. Eu vou deixar ele na íntegra aí embaixo. Tá? Ela começa a falar algumas coisas sobre o Bolsonaro. Eu não sei se todas elas são verdades. Por exemplo, o negócio do negro lá, que negro deveria limpar chão, isso, aquilo, outro. Isso eu não sei. Eu nunca vi. Tá? E às vezes eu nem procuro, porque, mano, eu não quero nem ver o negócio de Bolsonaro. Tá ligado? Mas, sobre o casamento gay, ou a homofobia que ele faz, que ele gera, né? Que ele, pelo menos, incita. Isso é totalmente real. Defesa da ditadura militar. Ele já falou isso em vários programas, que ele gostaria que tivesse voltado. Ele já falou que torturaria bandido. Ele é a favor de tortura. Ele é defensor do brilhante Ustra. Tá? Que é um torturador. Que chegou a fazer crianças participarem de torturas. Tá? Ele colocou crianças de 4, 2 anos, para ver os pais sendo torturados. Cara, não tem como você defender isso. Entendeu? Eu não entendo como esses caras conservadores conseguem defender essa merda. Entendeu? Você sendo de esquerda ou de direita, você tem que ser contra isso. Beleza? A tortura é abominável. Ah, mas a esquerda também torturou. Sim. E é errado. Do mesmo jeito. Tá? E existe também um documentário. Eu vou ver se eu consigo achar, tá? Não vou prometer. Onde mostra um terreno. Pelo menos a pessoa cita, né? Um terreno de militares, né? Que era do governo militar da época. Onde foram achados corpos de crianças. Tá? Então, fica aí de se pensar, né? É meio tenso. E é isso aí, galera. Até a próxima. Fui.